Você que é bem jovem e ainda está na casa dos seus 25, 30 anos E está procurando algo saudosista dentro do gênero de terror para assistir Você não pode deixar de lado então esta dica Pelo menos contas, hoje iremos conversar a respeito de um bebê de Rosemary Um dos títulos mais aclamados do famoso diretor Roman Polanski E que tantos calafrios geraram em muitas pessoas Sobretudo ao longo do final da década de 60 e início da década de 70 Que traz aí a história de um casal que se muda para um prédio com pessoas no mínimo estranhas Onde acontecimentos ainda mais apavorantes Levam a jovem, que no caso está grávida A duvidar de sua própria sanidade Porém, o parto e a descoberta de uma seita diabólica Irão finalmente mostrar a verdade O filme foi lançado em 21 de maio de 1969 Aqui no Brasil Olha, eu não sou legitimamente dessa época Mas eu lembro que eu assisti o bebê de Rosemary Rosemary pela primeira vez Lá no final da década de 80 Quando passou em uma dessas sessões de filmes de terror Que tinha muito da Globo Logo depois do jornal Hoje Jornal Hoje não, estou falando besteira Logo do jornal da Globo Que é o último Que tem o término do jornal da Globo Afinal de contas Tinha aquela questão da censura E o filme é bem pesado mesmo Eu lembro que na época Assisti na sala escura Com a minha mãe Ela que estava querendo de fato assistir o filme Eu era bem novo Eu tinha na casa dos 7, 8 anos Não sabia nem o que estava acontecendo direito Mas estava com medo Porque eu vi o pavor dela Mas depois Com melhor entendimento Fui assistindo de novo Já na casa dos meus 20 e poucos anos Depois dos meus 30 e poucos anos Enfim, hoje ainda assisto E com uma análise mais fria Fazendo a respeito do título em si É algo que eu considero Como uma obra-prima dos filmes de terror O Roman Polanski Ele sabia Como começar Como dar o enredo E como terminar esse filme Talvez seja o primeiro filme de terror Com um verdadeiro plot twist Esses que ficaram tão famosos Na mão do diretor M.D. Charman Já no início da década de 2000 Mas que o Roman Polanski Foi um verdadeiro Visionário já dessa época Afinal de contas Ele não entrega logo de cara O que está acontecendo Hoje perdeu um pouco a graça Pois, afinal de contas A própria sinopse aí Já entrega A internet já entrega Mas na época Eu lembro que mesmo Para quem assistiu na TV Anos mais tarde Não sabia Legitimamente O que estava acontecendo Ok A Rosemary está ali Com o seu marido Você vê que aquelas pessoas Que estão rodeando ela Não estão com boas intenções Mas daí por diante Você ter o entendimento Que o demônio Que Satanás Está por trás de tudo aquilo Tem um certo distanciamento E o que faz o filme Ser um verdadeiro clássico São as expressões Ainda que teatrais Dos atores principais Que estão envoltos Em toda a trama Que para a época Era considerada As interpretações De um filme De terror Daqueles Hoje pode até parecer Um pouco Algo com açúcar Perto de muitas coisas E recursos tecnológicos Que nós temos aí Para apreciar um bom filme De terror Mas em si O bebê de Rosemary Junto com o Exorcista Por exemplo Ele trouxe Um novo parâmetro De filmes de terror Afinal de contas O que a gente tinha antes Eram as histórias clássicas De Frankenstein Lobisomem Drácula Bruxas Enfim Coisasinhas clichês Ou aqui mesmo No Brasil Por exemplo Os próprios filmes Do Zé do Cachão Quando você colocava Uma aranha e uma cobra A pessoa já ficava com medo Mas até então Você explorar Algo mais denso Foi um passo extraordinário Que o próprio Roman Polanski Se desafiou E desafiou A indústria cinematográfica Na época Para estar lançando Essa história Um pouco mais cadenciada Um pouco mais bem Contada Sem grandes monstros Sem grandes lendas Mas que Ia através Da história De uma mulher simples Como todas as outras Da sociedade da época Que poderiam Estar vivendo aquilo E eu ouvi comentários Inclusive de pessoas Sobretudo dos Estados Unidos Que começaram A olhar Com ares De desconfianças Para determinados Vizinhos Quando os consideravam Estranhos Tais quais Eram Os deste filme Então Essa história Que Que o Polanski Ele consegue Extrair Dentro de uma criação De algo criado Por ele mesmo Para a época De fato Se distanciava muito Como eu disse ainda há pouco Para vocês Dos terrorzaços Que eram considerados Para a época E daí então Outras ideias Originais Começaram a se sobressair A partir do Bebê de Rosemary A história Como eu disse ainda há pouco Para vocês Ela é densa Ela é pesada Sobretudo para quem Está começando A entender Hoje O que são Filmes de terror E sua linguagem Que se sobressai Além dos roteiros É super recomendado Para que vocês Não deixem De assistir Ou mesmo Se você Um simples Cinéfilo Assim como eu De carteirinha Que quer aí Acompanhar Ou acompanhar Novamente Esse autêntico Clássico Das telas Dos filmes De terror Dos anos 60 e 70 Volte aqui Nos comentários Depois Para vocês Me ajudarem E também Colocarem suas opiniões Até mesmo Se eu deixei Escapar Algum detalhe Importante A respeito Do filme Para a gente Continuar A conversa Eu só tenho A dizer a todos Que foi um enorme Prazer Bater esse papo Todo esse tempo Com vocês Nesse que é Um dos meus Títulos preferidos E com certeza A gente se vê Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau